Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Caio Paulista de volta, jogador que jogou ontem a semifinal da Copa do Brasil, errou num lance que poderia ter sido melhor, mas dentro da possibilidade vem sendo destaque no time do São Paulo do Dorival Júnior. E o São Paulo não me parece, nesse momento, ter um poder de investimento para ficar com o Caio Paulista em definitivo. Se você perguntar para o torcedor do Fluminense, ele vai falar assim, Caio Paulista... Mas se você pensar, é a hora de o Mário Bittencourt tirar um pouco do prejuízo que teve com o Caio Paulista. Lembrando que contratou ele por milhões de reais, num valor gigante. Depois se arrependeu porque você olhou assim, caraca, olha quanto dinheiro a gente investiu no Caio Paulista. Ele teve a capacidade de ir para a lateral esquerda com o Fernando Diniz e aí ele se encontrou. Ele deixou de ser atacante para virar lateral e foi para o São Paulo para jogar de lateral. Virou titular, ajudou o São Paulo a chegar à semifinal da Copa do Brasil e hoje está supervalorizado. Tem condições, muitas condições, o Fluminense de recuperar o dinheiro investido ou até um pouco a mais. Então, seria burrice o do Fluminense colocar o Caio Paulista para mais um empréstimo pelo São Paulo. Eu sabia de vocês, deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Beijo!